Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. A Receita Federal recebeu até o início desta noite mais de 12 milhões e 300 mil declarações do imposto de renda. A expectativa é que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem a declaração até o prazo final, que é dia 28 de abril. A Receita alerta que os contribuintes que perderem esse prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do total de imposto devido. Todas as informações estão no site que você vê aí na sua tela. O relatório da reforma da Previdência vai ser apresentado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira pelo deputado Arthur Oliveira Maia. Em uma entrevista à TV Band neste fim de semana, o presidente Michel Temer afirmou que as novas regras para a Previdência podem gerar economia de até R$ 600 bilhões em 10 anos. Chegou a hora. O relator da proposta da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve ler o relatório nesta terça-feira. Os pontos que foram modificados, mostrando claramente que nós tivemos a capacidade de absorver tudo aquilo que foi reivindicado pelas bancadas com que eu conversei. Em pouco mais de dois meses, a Comissão Especial da Reforma da Previdência ouviu 70 especialistas e representantes de diversos órgãos e da sociedade civil. Foram 15 audiências públicas e um seminário internacional. Nos encontros, foram discutidos temas como a condição do trabalhador rural, dos professores, policiais e da população mais vulnerável, que recebe o benefício de prestação continuada. A ideia era encontrar um caminho entre a necessidade de preservar direitos sociais e fortalecer a arrecadação e o equilíbrio financeiro da Previdência Social. Negociação feita em conjunto com o Palácio do Planalto. Em entrevista à TV Band, o presidente Michel Temer afirmou que a negociação com o Congresso resultou numa série de ajustes. Supõe-se que nós devemos fazer uma reforma que dure 30, 35 anos. O que acontece? Foi para o Congresso, o Congresso fez uma série de observações. E estas observações têm que ser levadas em conta. Por isso que eu chamei o relator e disse, olha, pode negociar estes pontos, a questão do trabalhador rural, a questão do benefício de prestação continuada e outros tantos temas, o tema da transição. Concluída a leitura do relatório, a Comissão Especial deve votar o parecer na semana que vem. Nesta etapa, o documento é aprovado pela maioria simples dos deputados da comissão. Em seguida, é enviado ao plenário da Câmara dos Deputados. Aqui, para ser aprovado, ele precisa dos votos favoráveis de 308 dos 513 deputados federais. E a votação deve ser feita duas vezes, com o intervalo de cinco sessões entre cada uma. Vencida a etapa aqui na Câmara, a proposta segue para análise do Senado Federal. Acho que as coisas estão indo muito bem. A reforma tem como base o fim dos privilégios, tem como base também a preservação das pessoas mais pobres, mais vulneráveis, e também, evidentemente, o equilíbrio das contas públicas. Ainda em entrevista à TV Band, o presidente Michel Temer afirmou que, aos poucos, está se criando a consciência de que é preciso modificar a Previdência. Temer destacou a necessidade de reformar para garantir que o Estado tenha condições de pagar as aposentadorias no futuro. Você veja, pegue o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está falido por causa da Previdência Social. O Rio Grande do Sul é um Estado pré-falimentar por causa da Previdência, de igual maneira Minas Gerais. Então, a Previdência é uma necessidade indispensável. Sob pena de, daqui a três, quatro, cinco anos, nós termos que fazer o que se fez na Grécia, em Portugal, cortar salário dos funcionários, 20%, 30%, cortar aposentadorias, pensões. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós não tivermos a redução do déficit da Previdência, daqui a pouco nós não temos programas sociais, não temos investimentos, o que seria do Brasil? O uso de internet banda larga 4G cresceu 120% em fevereiro de 2017, em comparação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com o governo, a ampliação da cobertura pelas operadoras de telefonia celular é um dos fatores que levaram ao crescimento no número de acessos. Usar a internet pelo celular já faz parte do dia a dia do brasileiro. À medida que a tecnologia evolui, aumenta o número de usuários. E com a implantação da internet 4G, o serviço ficou ainda mais eficiente. Desde o banco, comunicar com as famílias, com os filhos, pesquisa na internet, tudo. Hoje a internet é uma ferramenta essencial. O sinal em si tem melhorado bastante. Está legal a internet, não é ruim, mas só o limite de tráfego é ruim, né? A diferença é muito grande, é muito grande. Sem travação, como dizem. Então eu não tenho o que reclamar, não. Só no mês de fevereiro deste ano, a banda larga 4G registrou 67 milhões de acessos, volume 120% superior em relação ao mesmo mês de 2016. Desde fevereiro do ano passado, cerca de 37 milhões de novas conexões 4G foram ativadas. Os dados também revelam que o número de municípios com cobertura 4G no Brasil cresceu mais de 250% no período. Ao todo, as redes de quarta geração estão instaladas em quase 1.700 cidades brasileiras. A cobertura atual supera em mais de cinco vezes a meta de expansão definida nos editais de 288 municípios. Com esse crescimento, o 4G já alcança cidades onde moram mais de 70% dos brasileiros. Quando a licitação do 4G foi feita agora em 2012, a Anatel determinou que todas as empresas que ganharam o leilão levassem o 3G a todos os municípios brasileiros até o final de 2019. Então a Anatel, à medida que propicia a entrada de novas tecnologias no mercado brasileiro, vai impondo determinações, impondo obrigações para que as tecnologias de acesso cheguem a municípios de menor porte. A oferta de internet banda larga 4G deve crescer ainda mais nos próximos anos. É que as operadoras vão poder usar a frequência da TV analógica para o serviço de internet. O desligamento da TV analógica já ocorreu aqui no Distrito Federal e nas cidades de São Paulo e Rio Verde, em Goiás. À medida que a televisão analógica vai ser desligada, cerca de um ano depois, que é o prazo máximo que se tem para avaliar interferências e avaliar a disponibilidade da faixa, as empresas de telecomunicações vão implantando suas redes 4G também nessa faixa. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.